Ó Deus, Vós tendes compaixão de todos E nada desprezais do que criastes E nossos pecados perdoais Pela penitência porque sois o Senhor, nosso Deus Tente piedade, ó Senhor, tente piedade Pois em Vós se abriga a minha alma De Vossas asas a sombra me aconchego Até que passe a tormenta, ó Senhor Ó Deus, Vós tendes compaixão de todos E nada desprezais do que criastes E nossos pecados perdoais Pela penitência porque sois o Senhor, nosso Deus Lanço um grito ao Senhor, Deus Altíssimo A esse Deus que me dá todo o bem Que me envie do céu a sua ajuda E confunda os meus opressores Ó Deus, Vós tendes compaixão de todos E nada desprezais do que criastes E nossos pecados perdoais Pela penitência porque sois o Senhor, nosso Deus Eu me encontro em meio a leões Que famintos devoram os homens Os seus dentes são lanças e flechas Suas línguas são espadas cortantes Ó Deus, Vós tendes compaixão de todos E nada desprezais do que criastes E nossos pecados perdoais Pela penitência porque sois o Senhor, nosso Deus Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus Vossa glória refugia na terra Prepararam um laço a meus pés E assim oprimiram minha alma Ó Deus, Vós tendes compaixão de todos E nada desprezais do que criastes E nossos pecados perdoais Pela penitência porque sois o Senhor, nosso Deus Pela penitência porque sois o Senhor Pois uma cova me abriram à frente Mas nessa cova acabaram caindo Meu coração está pronto, ó meu Deus Ó Deus, Vós tendes compaixão de todos E nada desprezais do que criastes E nossos pecados perdoais Pela penitência porque sois o Senhor, nosso Deus Vou cantar e tocar para Vós Desperta minha alma, desperta Despertem a arpa e a lira Eu irei acordar Eu irei acordar a aurora Ó Deus, Vós tendes compaixão de todos E nada desprezais do que criastes E nossos pecados perdoais Pela penitência porque sois o Senhor, nosso Deus Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos Dados graças por entre as nações Vosso amor é mais alto que os céus Mais que as nuvens a Vossa verdade Ó Deus, Vós tendes compaixão de todos E nada desprezais do que criastes E nossos pecados perdoais Pela penitência porque sois o Senhor, nosso Deus Deus, elevai-vos, ó Deus, sobre os céus Vossa glória refugia na terra Deus me envia em sua graça e verdade Deus me envia em sua graça e verdade Ó Deus, Vós tendes compaixão de todos E nada desprezais do que criastes E nossos pecados perdoais Pela penitência porque sois o Senhor, nosso Deus Por que existes ? Amém Transcrição e Legendas Pedro Negri